E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dudu, HH2 e vim trazer o vídeo da penúltima guerra de aliança na temporada 38. Para quem não sabe, eu costumo fazer uma linha diferente em cada guerra de aliança. Então eu utilizo heróis diferentes. Caso você queira ver os vídeos de guerras anteriores, eu vou deixar aqui no final deste vídeo uma playlist onde você pode encontrar facilmente os vídeos das guerras anteriores. Nesta guerra, eu vou fazer a linha 9. A linha que precisa levar heróis imunes. Para isso, já estou selecionando minha equipe que será composta por Kid Pride, Homem-Formiga e A Nebulosa. É, você não ouviu errado. Eu disse Homem-Formiga. Ele mesmo, o lendário Formigode. Então bora lá para a guerra, que hoje terá muitas lutas. Na primeira parte da linha 9, já vamos enfrentar este Thor Ragnarok. Com certeza, este Thor foi posicionado aí para combater um Red Hook. Mas, contra ele, eu estou levando a Kid Pride. Mesmo que ela tenha imunidade só a incinerar, já será muito útil, pois é só controlar o relógio e bater quando ativar o nó de incinerar. Já amplifiquei bem. E agora os nós são incinerar e veneno e sangue na água. Começa o duelo da Lince Negra contra o Senhor do Trovão. E a Lince Negra já parte para cima batendo nele. E ele está com o nó de incinerar. Então a Lince Negra pode bater à vontade. E aí a falta do seu especial 1. Mas a Lince Negra retalha. E agora fica defensiva, porque tem um nó de veneno. Dá um chutão na cara dele para afastar. Outro chutão na cara dele para afastar. E o nó de veneno acabou e a Lince Negra começa a bater nele. Já fica intangível e solta seu golpe fantasma com o dragão para finalizar a partida. E agora acaricia o seu dragãozinho. E a luta durou só 33 segundos e 22 golpes. Agora vou enfrentar este Magneto aí. 6 estrelas R3. E os nó são incinerar e veneno, afronta, proeza de indestrutibilidade e foco de poder 1. Começa o duelo da Lince Negra contra o Magnelson. É mutante contra mutante. Quem será o melhor? A Lince está batendo muito e o Magnelson solta o especial, mas ela desvia. E agora bate nele. Fica com o indestrutível. Não pode bater nele, porque não causa dano. Mas dá um chutão para afastar. E apanha logo em seguida. Agora está defensiva. Esquiva deste especial. E agora vai interceptar. Intercepta. Intercepta. E agora vai interceptar e solta seu golpe fantasma com o dragão. Causando muito dano e finalizando esse Magnelson. A Lince Negra não tem metal. Por isso acabou com o Magneto. Com apenas 23 golpes. Agora vou enfrentar esta Pantera Jabari 6 Estrelas R3. Mas antes, como eu perdi um pouco de vida na luta contra o Magneto. Então vou utilizar uma cura. Para deixar a vida mais próxima de cheia. Lembrem sempre de curar antes de lutar. E os nóis da Jabari são. Ensinarar e Veneno. Sangue na Água. E Eficiência de Poder. Começa o duelo da Lince Negra contra a Jabari. E ela já começa apanhando. Já perdeu o Sanar. E a Lince Negra aproveita para bater muito. Enquanto está com nó de Ensinarar. Já solta seu fogo no rabo. Para atacar ela. Agora a Lince Negra retalha este especial. Está com nó de Veneno ativo. E a Lince está recuada. Defensiva. E agora toma umas varadas na cara. Aí a Lince Negra agora ataca. Vai finalizar com seu fogo no rabo da Jabari. E a Lince Negra acaricia o Dragãozinho de Fogo. E a Lince Negra durou 32 segundos. E foram 29 golpes. Agora vou enfrentar este Nick Fury 6 Estrelas R4. Que está posicionado no meio. Como lutar contra Nick é sempre arriscado. Então estou utilizando um Infunerabilidade para garantir. E os nóis são. Terreno Estável. Que é o Global. Incineração e Choque. Agressão, Proeza. E o nó de Afronta. E começa o duelo da Lince Negra contra o Nick Fury. E já começa retalhando o pesado dele. Batendo nele. Aproveita que está com o nó de Incinera. Já vai para cima. E começa a bater nele. E agora. Acabou o Incinera. Agora está defensiva. Está com chutão na cara do Nick Fury. Para se defender. E agora toma o especial 1. Mas retalha. Fica intangível. E agora fica intangível de novo. Vai para cima. Está batendo muito. Porque está com o nó de Incinera. E agora está com duas barras de poder. Quem será que vai soltar? Está tentando forçar a força. Forçou o especial 2 dele. Vai para cima. E dá seu golpe fantasma. Com o dragão no Nick Fury. Causando muito dano nele. E agora vai retalhar esse pesado. Mas lembra que está com choque. Já toma esse especial 1 na defesa. E retalha. Agora para bater normal. Está com o nó de Incinera. Já encurrala o Nick Fury na parede. E já solta seu fogo no rabo dele. E o Nick está pegando fogo. Bicho. Está encurrado na parede. Está com duas barras de poder. Já solta o especial 2. E esse nega retalha. Com o intangível. E dá fogo no rabo dele de novo. Já acaba a primeira vida. O Nick está encurralado na parede. Não sabe o que fazer. Agora vai para cima. Mas recua. E continua encurralado na parede. Está perdendo muita vida. E agora. Vai estar tendo na defesa dele. Vai bater na defesa dela. Vai retalhar esse batido. E vai soltar o especial 1. A Lince Negra bate. Mesmo estando com o nó de choque. Porque está com as cargas detox. E agora. Vai tentar bater nele. Forçar o pesado. Ele não quer soltar de jeito nenhum. Mas agora soltou. Vai retalhar esse pesado. Bater muito nele. E vai soltar seu fogo no rabo. E está queimando fogo. Bicho. E finaliza o Nick Fúria. Quase que o Nick solta o especial 1. Não bloqueável. Foi por pouco. E este Nick caiu com 66 golpes. E em 2 minutos praticamente. Agora vou enfrentar este Craven. Aí no nó central. Se eu não me engano. É o nó 23. Antes disso. Como eu perdi um pouco de vida na luta anterior. Então vou utilizar algumas poções. Para curar a vida da Kitty. E os nós deles são. Morrendo de medo. 3. Foco de poder. 2. E escudo de bolha. 2. E começa o duelo da lince negra contra o caçador. E já começa forçando o pesado. E batendo muito nele. E a Kitty está agressiva. Mas agora recua. E agora começa a bater novamente nele. E já solta seu fogo no rabo. Para ele pegar fogo. E agora o caçador está encurralado na parede. Parece que o caçador virou a caça. E a lince negra virou a caçador. E está caçando ele. E agora está tentando forçar o especial. Mas ele não solta. O enraizar já pegou. Mas ficou purificado. Por causa do detox. E agora o caçador solta o especial 2. Vai puxar sua armadilha. E trava o jogo. Que habilidade é essa? E o enraizar já foi purificado novamente pelo detox. A lince negra vai para cima com seu intangível. Mas o caçador solta o seu especial 1. E então já purifica novamente o enraizar. E a lince negra machuca muito. E solta seu fogo no rabo. Para fazer o caçador pegar fogo. Continua encurralando o caçador na parede. E agora vai tentar forçar o especial 2. E vai meter a sua armadilha. E travar um pouco a tela. Mas agora retorna. E a lince negra vai para cima. Intangível. Toma um golpe não bloqueável. E agora purifica novamente o enraizar. E continua batendo no caçador. E soltou seu golpe não fantasma com o dragão. Para finalizar. Essa kit com detox purifica tudo. E acaba com tudo e todos. Até agora a kit já derrubou 5. E com 51 golpes derrubou este Kraven. Agora na parte 2 da linha 9. Vou enfrentar este bispo 6 estrelas R3. E os nós deles são. Alterança de choque e sangramento. E o nó de olho aberto. E começa o duelo do Pikachu da Marvel contra o Homem de Fé. E o Pikachu ficou azul. Mas continua dando choque. Já causa 20 choque nele. E depois vai bater com o seu bastão elétrico. Treinando todo o seu poder. Mas agora vai ficar defensiva. Causa novamente choque nele. Encurrala o Homem de Fé na parede. Intercepta novamente. Intercepta novamente. Intercepta novamente. E agora é o tempo. E apanha um pouco do Homem de Fé. E agora vai retalhar este pesado. Vai bater muito nele. Está juntando carga de choque. Vai soltar seu choque do trovão. Para finalizar a luta. E o bispo fica chocado. Pelo Pikachu da Marvel. Sendo finalizado em 44 segundos de luta. E chegou o momento que o formigode vai ser usado. Vamos lutar contra este homem absorvente. E os nós são. A alternância de efeitos choque e sangramento. Além do nó nervos de aço. E começa o duelo do formigode. Contra o absorvente sem abas. E já começa machucando muito ele. O absorvente sem abas está duro. E agora vai tentar forçar o especial 1 dele. Vai tentar agora. Já entrou o nó de sangramento. Mas agora força e retalha. Batendo pesado nesse absorvente. Ele está careca de saber que não tem chance contra o formigode. Agora entra o nó de choque. E o formigode vai para cima e bate muito nele. Força especial 1 dele. Já retalha. E já solta seus golpes de formiga. E cresce e dá o socão. O absorvente ficou sujo. Vai para cima. Não bloqueava e acerta o formigode. E agora acerta mais umas vezes. E fica invadido. E o formigode retalha. Intercepta. E vai soltar o seu enxame de saraça no absorvente. Ele agora além de sujo está enfrenado. Mas agora vai soltar o seu especial 2. E o formigode vai retalhar. Batendo muito nele. Tomar sangramento. E o formigode não está nem aí. Mas o veneno vai acabar agora. Então o formigode está pensando. Vai bater mais nele para finalizar a luta. E o formigode manda para valo absorvente. Tá aí o pequeno grande homem. E ele solo absorvente sem abas. Com 43 golpes. E essa foi a minha participação nesta guerra. Que acabou com vitória da minha aliança. Sobre aliança Trinity. Eles morreram 53 vezes. E nós morremos 19 vezes. Se você gostou do vídeo. E quer acompanhar mais vídeos de guerra de aliança. Considere se inscrever no canal. E deixar um like. Valeu!